Olá a todos, esses fragmentos são fragmentos de lesão da região peniana, então eram vários fragmentos, como vocês estão vendo aqui, são fragmentos que tinham no exame físico um aspecto meio verrucoso e a gente percebe que ele realmente lembra aquelas irregularidades que a gente vê na pele, relacionadas às verrugas, são fragmentos meio verrucosos, porque eles cursam com uma proliferação celular que dá esse aspecto irregular de verruga. Se a gente aumenta um pouco aqui, a gente vê que temos seratinócitos com aspecto normal, que o citoplasma é róseo, tem o que é um núcleo, mas percebemos que existem células com um aspecto mais claro, como a gente está vendo aqui, um aspecto meio vacuolado. Essas células são típicas da infecção pelo papiloma vírus humano. Essa atipia se chama atipia coelocitótica, porque coelos vem do grego cavidade. Então a gente vê que ao contrário que essa célula célula daqui tem o núcleo e tem o citoplasma rosinha, essas células daqui elas têm o núcleo e o citoplasma em volta ele tem um halo bem claro, bem definido, porque o HPV ele causa um rearranjo no citoesqueleto da célula e as organelas ficam todas rechaçadas para a periferia e por isso fica com esse aspecto um efeito vazio, né, de coelos, de cavidade. Então esse é um efeito que a gente chama de efeito citopático e é por isso que a gente pode afirmar que existe a infecção pelo HPV, uma vez que o vírus ele é de uma dimensão diminuta, ele tem cerca de 55 nanômetros de diâmetro, então ele é impossível da gente ser observado, de ser observado no microscópio óptico, apenas no microscópio eletrônico. Então a gente aqui observa o efeito citopático, o efeito de doença que ele causa na célula. Então esse rearranjo das estruturas, das organelas, formando esse buraco, a gente poderia confirmar isso apenas pelo exame ultraestrutural, ou seja, pelo exame da microscopia eletrônica. E aqui estamos vendo uma microscopia ótica. Se vocês forem reparar, outras vezes a gente percebe também que nessa pele tem essa camada córnea mais exuberante, ainda com restos de núcleos, ainda com núcleos viáveis. Então isso é uma outra alteração que o HPV promove, que é uma perturbação na seratinização. Temos aqui, que eu até já tinha deixado marcado, uma célula que ainda não é totalmente madura, mas ela está totalmente seratinizada. Então essa perturbação na seratinização também é uma característica da ação do papiloma vírus humano. Outra coisa que vocês também podem perceber é que essa vacuolização, ela é mais nas camadas superficiais. Aqui temos células da camada basal, em outro fragmento também a gente pode observar isso, a camada basal, que temos células menos especializadas, são as células que realmente se proliferam no epitélio normal. E aqui, células das camadas mais superficiais, se vocês repararem, essas células das camadas superficiais é que tem mais esse halo. Por quê? Porque essas células são mais jovens, das camadas basais, e elas ainda têm poucas cópias de vírus. À medida que ela vai amadurecendo, porque isso aqui é um epitélio, essas células vão descamando, vão sendo eliminadas, e essas camadas superficiais vão migrando, as mais profundas em direção às camadas mais superficiais. Então, à medida que esse amadurecimento acontece, as cópias virais vão aumentando, e é por isso que as camadas mais superficiais a gente consegue perceber esses vacuos, porque elas certamente estão com um grande número de cópias de vírus. Uma outra coisa que a gente observa é que se a gente procurar, a gente vai observar figuras de mitose nessas camadas mais superficiais, e a gente sabe que é somente as células jovens, as células da camada basal, que têm capacidade replicativa. Mas o vírus, ele interage, ele tem um material genético próprio dele, ele codifica proteínas que interferem com a regulação do ciclo celular. Então, é por isso que existe essa proliferação formando as verrugas, e existe também uma frequente proliferação em células que já estão, de certa forma, maduras. Então, a gente vê aqui, ó, uma célula binucleada, outra célula binucleada, e se a gente procurar, a gente pode achar figuras de mitose em camadas médias ou superficiais, aonde normalmente a gente não veria. Então, a gente tem aqui uma grande proliferação celular, que nesse caso a gente pode considerar uma hiperplasia, mas sabendo que o HPV, ele tem inúmeros tipos. Então, tem tipos que causam aquelas verrugas comuns da pele, dos dedos, das mãos, que normalmente crianças e adolescentes têm muito. E tem alguns tipos de HPV que são especializados, ou eles têm mais tropismo para aquela região anogenital oral. Então, são verrugas sexualmente transmissíveis, são tipos diferentes do que aqueles que a gente observa nas verrugas, que a gente chama verrugas vulgares, né, que são aquelas das crianças e adolescentes, são verrugas, são tipos diferentes de vírus. E essas verrugas da região anogenital oral, que é nesse caso, que é região peniana, elas, elas, alguns tipos são de alto risco. Então, eles têm capacidade oncogênica, então, tem possibilidade de transformação para câncer. E aí, esses tipos, eles podem estar relacionados a displasias. Os HPVs de baixo risco causam essas lesões mais proliferativas, como a gente está vendo aqui, e que normalmente não estão associados a displasias ou neoplasias malignas.